Bom dia, irmãos queridos, neste sábado dia 3 de dezembro, Festa de São Francisco Xavier. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 35 até o capítulo 10, versículo 1, depois dos 6 ao 8. Anunciai, curai, expulsai os demônios. O Natal é estreitamente ligado à evangelização. Passaram poucos minutos do nascimento de Jesus e já os anjos foram anunciar aos pastores a boa nova. Sem contar que a estrela de Belém tinha começado seu anúncio meses antes. A compaixão que Jesus sente desde o nascimento, pelas multidões cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor, o impulsiona a se multiplicar nos apóstolos, como outras vezes explicamos. A evangelização começa dentro de casa, na igreja. Precisa re-evangelizar os batizados. As estatísticas dizem que somente os 5% dos católicos frequentam no domingo, por exemplo. Arregaçamos as mangas e mãos à obra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para sua colheita. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E de as ovelhas perdidas da casa de Israel, que significava Vão e procurem as ovelhas perdidas do seu povo, da sua família, da sua religião. Para nós hoje, isso poderia soar assim. Vão e procurem as ovelhas perdidas da Igreja Católica. Procurem as ovelhas que não conhecem mais onde fica a sua igreja. Vão e procurem as ovelhas perdidas entre seus parentes. Vão e procurem as ovelhas perdidas, desviadas, entre os seus amigos, que um dia foram batizados, mas hoje não sabem nem fazer o sinal da cruz. Jesus sentiu compaixão das multidões que eram como ovelhas sem pastor. Por isso, Jesus envia os doze e dá a eles poder. Depois envia mais setenta e dois discípulos. Depois é uma evangelização sem limites. Nesse último tempo, o Papa São João Paulo II lançou a nova evangelização e foi exatamente em Porto Príncipe, Haiti, que foi feito o primeiro lançamento dessa nova evangelização. Se João Paulo II sentia esta necessidade, não será por acaso? Ele sabia e via o que está acontecendo na igreja? Talvez nunca, como nesses anos, o convite de Jesus é atual e urgente. Ide as ovelhas perdidas da igreja, que é a casa de Israel de hoje. Ide evangelizar os batizados, que não vão mais na igreja. Ide evangelizar aqueles que foram na igreja só no dia do casamento. Bem sabemos quanto é baixa a porcentagem dos católicos que frequentam a missa no domingo em todo lugar do mundo. Aqui na Arquidiocese de São Paulo, os católicos são estimados entre cinco e sete milhões, mas somente 250 mil deles participam da missa no domingo, ou seja, cinco por cento. Jesus está nos enviando ao 95% que um dia foi batizado, mas se esqueceu de ser cristão, se esqueceu que existe igreja e vive igual um ateu que nunca ouviu falar de Jesus. É impossível que uma ovelha desgarrada volte feliz e pule sozinha no colo do pastor. Não seria uma ovelha desgarrada. Uma ovelha que se perdeu e caiu no buraco não tem força, não consegue sair sozinha. Se um pastor, mesmo que seja um pastor jovem, um pequeno pastor, um pastor ainda inexperiente, se ele não se decide a sair do seu comodismo, da sua casa, do seu aconchego, do sossego, para ir à procura da ovelha perdida, ele nunca voltará ao redio. Irmãos, para evangelizar e acompanhar, precisa de um grande coração. Por exemplo, quando você está fazendo missão de rua ou evangelizando em um baile funk, aí você se sente feliz em conversar com os homens perdidos, com os irmãos de rua, você dialoga com eles, os abraça, os convida a sair e quando aceita, o teu coração se enche de alegria, por ter aceitado o teu convite. Mas antes de se decidir a sair de casa, só Deus sabe quanta fatiga, quanta tentação. Parece que você está grudado no seu sofá mais do que tua unha à carne. Você está vidrado no seu celular mais do que uma cobra à flauta do seu encantador. Sua casa pode ser até um barraco, mas como é difícil deixá-la para ir ao encontro dos perdidos neste mundo de morte? A tentação do comodismo de ficar tranquilos no nosso quadrado é tremenda. Mil tentações vêm à tona quando uma pessoa se decide a buscar as ovelhas perdidas. A noite é fria, está chovendo, amanhã devo acordar cedo, ninguém vai me ouvir, todo mundo já está bêbado, não vai dar certo, onde já se viu fazer isso? Vão até zoar de nós e assim vai. Irmãos, ficar dentro das quatro paredes de uma igreja, mesmo que esteja caindo, é sempre mais cômodo do que sair para a rua para encher de novo esta igreja, reedificá-la. O desafio do nosso Papa, uma igreja em saída, custa, custa, custa. Ide às ovelhas perdidas que estão perto de você, ide sem bolsa, sem dinheiro, sem segurança, sem forças humanas, contando somente com a força de Deus. É isso que Jesus nos convida a fazer hoje. Mais uma vez repetimos, um pastor que espera a ovelha desgarrada pular no seu colo não entendeu nada do que é ser pastor e ainda menos entendeu os problemas da ovelha que se perdeu. O verdadeiro pastor que ama e dá a vida por suas ovelhas sai de noite, abandona sua casa aconchegante, enfrenta os perigos dos montes na escuridão da noite, enfrenta o frio, a garoa e a procura incansavelmente e não volta até encontrar a sua ovelhinha rebelde. É urgentíssimo inverter o rumo do mundo, o rumo da nossa como da vida pessoal. A nossa preguiça choca com a frase de Jesus, Tenho compaixão desse povo, são como ovelhas sem pastor. Ide as ovelhas perdidas da nossa igreja. É difícil sair de si, porque isso nos revela o quanto somos egoístas, fechados, quanto somos melindrosos, quanto somos interesseiros e preguiçosos. Ser pastor é uma arte. Ser artesãos do pastoreio, ser artistas no acompanhamento pessoal, exige esforço e dedicação. exige sair do infantilismo de quem quer que os peixes pulem sozinhos dentro do barco do pescador, de quem não quer enfrentar os riscos do mar bravio, de quem não quer se formar, não quer aprender para ensinar. Bem que gostaríamos de receber o troféu antes de iniciar o jogo. É muito mais fácil se drogar em redes sociais, passar horas no Instagram, no Face, navegando na internet, do que passar horas visitando as ovelhas perdidas que estão ao redor de nós. Somente quem tem um grande coração é capaz disso. Somente quem tem uma profunda vida de oração conseguirá vencer a droga do comodismo que deixa todo mundo anestesiado e paralisado. Somente os que têm coragem de enfrentar o risco de sofrer e a humilhação dos fracassos conseguirão reconduzir as ovelhas perdidas ao redio. Somente os que aceitam descobrir seus limites e defeitos e lutar contra eles conseguirão ser pastores. Somente uma boa ovelha poderá se transformar em um bom pastor. precisamos, irmãos, colocar bem na nossa cabeça que ser pastor é uma arte que precisa aprender. Por isso que existe a escola de pastores e todas as formações. Por isso que existe o diário espiritual e o fechamento do diário à noite. Mas precisamos escolher firmemente de sair da nossa área de conforto com a ajuda do Espírito Santo. A necessidade do mundo é imensa. Quantas pessoas hoje não conhecem Jesus? Precisamos de criatividade para elaborar novas estratégias que nos permitam chegar nos buracos onde jazem milhares de ovelhas feridas na beira da morte. O meu povo se perde por falta de instrução grita o profeta Oseias e hoje isso é mais verdadeiro do que nunca. Precisamos nos desdobrar para alimentar as nossas ovelhas com uma catequese que elas possam entender com um alimento espiritual que elas possam assimilar. Esta é a arte que Jesus hoje espera de seus pastores. com estes pensamentos no coração vamos ouvir novamente a palavra que hoje Deus nos doa. Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos a messe é grande mas os trabalhadores são poucos. Pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita e chamando os seus doze discípulos deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade e enviou-os com as seguintes recomendações e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo curai os doentes ressuscitai os mortos purificai os leprosos expulsai os demônios de graça recebestes de graça deveis dar podermos podemos nesse momento escolher as frases que mais nos tocaram e anotá-las no nosso diário de graça de graça o reino de graça Amém. 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 A partir de tudo o que meditamos, vamos agora escolher o propósito que hoje nos guiará. Amém. 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 Ide às ovelhas perdidas. Paz e alegria. Ije sem medo, pobres por dentro e por fora. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de ajudar, pois sua força não é daqui, ela não é desse lugar. Bem lá no fundo do seu ser, essa sua força vem brilhar, é o Espírito de Deus que vem sua vida conquistar. Comece agora a viver toda a lição que Ele ensinou e mostre ao mundo sem temer o que o Pai já lhe mostrou. Seja a luz do mundo, é o Senhor a te chamar. Sinta esse amor profundo, Ele quer te ver lutar. Pois só no seu caminho é que tudo vai mudar. Basta seguir em frente e a Ele se entregar. Você não vai estar sozinho, Ele te ajuda a caminhar. Ensine ao mundo o seu caminho e mostre sempre o que é amar. Então seus olhos vão se abrir, seu coração se iluminar. Quando o mundo descobriu que Ele veio nos salvar. Só o Espírito de Deus pode nos trazer a paz. Ele é a vida eterna e só Jesus Cristo nos traz. Deixe-o então agir e a verdade aparecer. Vem receber a vida eterna e Ele quer te oferecer. Vem lutar por essa vida, por um mundo melhor. Seja o sol da terra inteira, em nome de Deus. Seja a vida, seja a luz do mundo e aceite essa missão. Pois Jesus vai estar contigo dentro do seu coração. Pois Jesus vai estar contigo dentro do seu coração. Você vai estar contigo dentro do seu coração. Vem lutar por essa vida, por um mundo melhor. Você vai estar contigo dentro do seu coração. Você vai estar contigo dentro do seu coração. Obrigado.